Os privateiros e entreguistas, os Mirions Lentões, ainda não se deram conta do alcance da decisão do ministro Lewandowski no Supremo. Lewandowski decidiu que agora, para privatizar, é preciso antes a aprovação do Congresso Nacional, ou seja, dos representantes do povo. Além disso, depois de o Congresso aprovar, tem que haver uma licitação pública na frente de todo mundo, e não aquelas mumunhas do Pedro Malan aparente na Petrobras. O que decidiu o ministro Lewandowski? Lewandowski criou precedente para a renegociação futura de tudo o que foi vendido. Essa decisão é de importância transcendental. Cria legislação nacional para, dentro da lei, contestar contratos entreguistas. Assim, calam-se a Casa Grande, os compradores e os colonistas que defendem os dois anteriores. Eles ficam sem o argumento de bolivarianismo, de que houve quebra ilegal de contratos. Não. Será tudo dentro da lei e no Supremo. E não acaba aí. O professor Gilberto Bercovici já redigiu um projeto de lei, que será aprovado assim que a canoa virar, ou seja, breve, que põe na cadeia todos aqueles que compraram empresas brasileiras estratégicas. Serão encarcerados pelo crime de receptação dolosa, por que tinham plena consciência de que cometiam um crime. Um crime contra o Brasil. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um. Você me chamou para esse pacote.